Salve, salve, rapaziadinha. O negócio é o seguinte, mano. Será que ficou pronto o trampo aqui? Ó, já vou ser bem sincero, não tem gasolina, Russo. Se tiver, gasolina vai ser no carburador. Só pra mostrar funcionando. Ó aí, galera. Foi trocado o pistão, os anéis. Celera, acelera. Vai dar ali pra cá pra ver, ó. Será que ficou forte? O bagulho tá. Deixa lenta, deixa lenta, deixa lenta. Olha aí, rapaziada. Então eu afoguei ela. Bom, o negócio é o seguinte, né? Não pode tirar a gasolina que tá no carburador dela, porque é pro carinha ver. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, galerinha. Essa Mobi aqui era a Mobi do Rian, tá? A gente fez a substituição aí do pistão. A gente mostrou no vídeo anterior. Dos anéis. Fizemos a junta de baixo cilindro. Teve que confeccionar, que chama o nome. Nossa, que peda de pulmata. De pneu. Rapaziada. Resumindo. Por que que eu tô fazendo esse vídeo estranho assim? Porque é o seguinte, mano. O brother tá vindo buscar ela. Você já pode ver. Eu já tô com mochila, com sapete na cabeça e tudo, mano. E eu não queria deixar ela embora sem mostrar o videozinho dela pronta. Então é isso. O que que ele falou? Deixa o que que ele respondeu. Falou que tá no terminal. Ó lá, mandou o vídeo. Ah, tá. Ele tá na... Próximo aqui, ó. Tá chegando já. Tá chegando. Deixa eu ver onde que é esse terminal aí. A UPA. Aqui é a UPA. Qual a UPA? UPA. Unidade de pronto atendimento. Ah, ixi, vai demorar. Olha o trânsito que tá lá. Olha só. Isso aí tudo é trânsito, galera, ó. Então é o seguinte, eu preciso ir embora rapidão e eu não vou conseguir esperar ele, galera. Então o que que acontece? Ele vai trazer gasolina, vai trazer óleo e vai fazer a mobi embora rodando, tá ligado? Da onde que ele tá vindo e pra onde que ele vai? Caíras. Então, daqui lá dá uns 5km. Por aí, né? Entendi. O problema, galera, é que eu não posso esperar mais, mano, porque eu já tô na correria, já são 8 horas e daqui a pouco tem o evento, né? Já são 7 horas e 8 horas é o evento, né, mano? Então, a gente tem pouco tempo, galera. Como o Russo mora aqui em cima, tá mais fácil. Não, mas mesmo assim, 7 e meia eu já tinha que estar no caminho da gente. É, já tinha que estar lá no posto, no encontro, hein? E outra coisa, rapaziadinha, olha só também quem que ficou pronta, mano. Olha que topzinha, tá ligado? Deixa eu tentar. E tá forte, realmente, mano. Pensa na motinha forte, galera. Olha isso, mano. Vamos até mostrar ela funcionando aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo ligar com a mão só, hein, mano? Será, velho? Pera. Será, mano? Ixi, calma aí. Deixa eu acelerar. Olha só o perigo. Tem que acelerar, galera. Mas tá aí, ó. Olha que top, mano, que ficou com as rodinhas maiores. Essa daqui era as rodinhas que estavam, ó. Olha a comparação aí, galera. Essa rodinha e essa outra maior aqui. Olha aí, ó. Olha a diferença, galera. Foi top, mano. Essa é aro 8 e aquela é aro 10. Então, assim, deixa eu mostrar a diferença, literalmente, aqui pra vocês verem, galera, ó. Será que tem a diferença no tamanho? Olha aí. É uma diferença gritante, hein? Mano, mas nada grita mais do que essa motinha, velho. Olha que da hora, ó. 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 A motinha tá top demais, cara. A gente gosta de trabalhar com essas mini motos, mano. Porque o resultado é da hora, mano. Não é que é fácil de mexer, tá ligado? Mas é que o resultado é top, mano. O resultado. E aí, Russo? O que você acha das mini motos? O trabalho é ruim, difícil de trabalhar ou é bom? É bom. Eu gosto. Desde que faça pra fazer o procedimento correto, né? Eu gosto de mexer com mini motos, sempre gostei. Cara, essas mini motos... É tanto que eu gosto que o seguinte, eu desço o motor já de cara... Quantas vezes a gente já parou de mexer com isso aqui, cara? Umas três ou quatro vezes, né? Ah, não vamos mais mexer. Bem por aí. Até que descobrimos, galera, o ponto certo, a altura da bobina, o mínimo que tem que ser feito em termos de retentor, palhetas, carburação, né? Mas na verdade a gente parou por outro motivo, né? Não, a gente fala assim, hoje a gente voltou a mexer por esses motivos, hoje a gente tem todo o conhecimento, né? Sim, mas hoje o que a gente pode dizer é o seguinte, vamos especificar um motivo correto mesmo, certo pelo certo. É o seguinte, na época a gente tinha um outro procedimento de trabalho. Quando chegava alguém pra poder fazer um serviço, hoje em dia a gente é diferente. A gente quando recebe a pessoa, a gente já especifica tudo, já fala sem prazo e tal, se não puder fazer já não faça, e é assim que fica. Entendeu? Na época o pessoal trazia as mini motos e a mini motos ficavam lá. É. Mandando na oficina, esperando dinheiro, esperando peças, esperando isso, esperando aquilo, não saia do lugar, por isso que falamos de mexer. Mas não foi por questão de não saber mexer, é questão de... Não, porque encheu o saco também, é isso que eu falo, porque hoje em dia... É mais por causa disso, porque de restante, porque antes a gente já deixava as mini motos sóbrem. Ah, mas antes o pessoal não confiava, né? Igual hoje. Na verdade o pessoal só não chegava junto. É, então, eu falo não confiar assim, pô, você vai pegar um bagulho desse tamanho, vai gastar mil real do nada, a pessoa, ah, mas é desse tamanho, é pequenininha, não importa. É. Motor, sendo grande e pequeno, continua sendo motor. As funções de peças ali são as mesmas daqui. É, a função do vira-brequim ali menor é a mesma do vira-brequim maior, que é maior, que é maior. A função da peça, né? A função da peça é a mesma, então o preço não é muito diferente. Não é porque ela é pequena que o preço é pequeno. Enquanto, na verdade, peças menores ainda são mais difíceis de serem fabricadas, às vezes até mais caras por causa disso. E outra, tem menos demanda, né? Então, galerinha, para deixar esse vídeo aqui um pouco mais legal, dá só mais uma ligadinha nela ali, só para conferir. Eu não sei se é aqui ou aqui. É na frente. O quê? Isso. Agora não move. Ficou da hora essa mini-moto, mano. Agora liga essa aqui agora, para ver. É, galerinha, cansativo hoje. O dia foi cansativo, mano. Mas está aí, ó. Finalizada, pronta para entrega. Finalizada, pronta para entrega. Adita ali aqui, galerinha. Falta só finalizar a parte de carenagens, elétrica. E a gente está avaliando se vai ser feito ainda, né? Exatamente. Não ia ser feito isso no início, mas estamos vendo. Estamos convenando, convenando, cara. Combinando com conversão. Eita, porra. Estamos combinando aí, para poder ver certinho se vai caber no orçamento agora do brother. A motinha do Murilo a gente fez um esqueminha melhor aí, para deixar as marchas mais macias. É mesmo, galerinha, ó. A motinha do Murilo veio aí hoje também e vai fazer o pezinho, né? Finalmente. Teve um probleminha aqui nessa pecinha aqui, como vocês podem ver. Os meninos não se contentaram em andar, meteram o pé. Está vendo que deu uma entortadinha de leve aqui, ó. Já foi trocado também. Não é não, Russo? Exato. Isso aqui, como é que chama? Seletor de marcha, não? É o... Esse aqui é o braço que ele... Controla ali, ó. Ele aciona o acionador da embreagem, que é esse aqui, ó. Que seria o compressor da embreagem, na verdade, né? Então, o que que acontece? Por causa dele estar torto, ele saía no finalzinho do curso dele aqui. No finalzinho do curso, ele saía fora. E aí, ele não engatava. Na hora que você batia o pedal para baixo, ela não estrada. E agora, já está pronta? Está, certinho. Firme, fértil e fórtil. Não, firme, forte e fértil. Vai ser o nosso 3F agora. Firme, forte e fértil. Rapaziada, deixa aquele likeão. Comenta aí, compartilha. Se inscreve em as notificações. E é nóis. Estamos juntos. É nóis, mano. Valeu.